Música Vamos para ali, vamos para ali Vamos ver se o dono vai aparecer Vamos para ali, doido Vamos embora Olha o secado é massa Ela ainda não tinha visto não? Não Aqui é muito verde, né? Baca É aqui, já aquela estrutura anterior lá que você falou Além de se fizeram tem pouco tempo Plantaram realmente Nossa Aqui no São João geralmente eles botam luminoso ali no plantilhão Eles ligam, fica massa Tu já vinha não? Ah, não Ah, já, já Ali é, fica no burrito mesmo Aí, olha Ah, legal Aqui é bacana Vamos passar na festa do Fusca Vem a tomar no Fusca É a festa Ah, tá Bacana Aqui Essas paldas já saem É também plantadas, né? Igual aquela que a gente viu anteriormente Plantaram todas para fazer a entrada Tá Só linda Aqui já saíra Lembra que na entrada aqui vai para Caldeirão, né? Ah, beleza Ah, beleza Vamos lá Ah Vamos lá Ah, aqui eu sei Olha lá, gente Ah Lembra do vídeo que a gente botou na barragem do Aipim? Do Aipim Do Aipim Isso A entrada é aí na frente, ó É, me lembro Lembra, né? Lembro Acho que César tem uma casa lá Vai desse lado aqui Vamos lá Ó, já vou passar na entrada da Cachoeira da Fumaça O povoado é à esquerda, né? Você lembra? Lembra E a entrada é que vai para a Cachoeira da Fumaça Qualquer tempo eu vou me levar lá É o povo mesmo Para subir mais de lá, hein? Vamos lá A entrada é aqui Aqui, ó Daqui mais ou menos, ó Dá até para ver, quer ver? Aqui, ó Ali à direita Eu tenho mais a freca ali Quando livrar o Timóteo novamente Ah, chegando Já estão movendo de Nova Sul Vamos lá Aqui também tem uma entrada De uma cachoeira Do Poço Poço Pelado É antes dessas pedras aí, ó Próxima Aqui, pronto A entrada é aqui, ó Nessa próxima entrada aqui Antes das pedras, ó Uma cachoeira Poço Pelado Qualquer tempo eu vou me conhecer também É Acho que estão refazendo essa entrada Então passou Aqui é um lugarzinho da coalhada Adoro É, agora que eu não posso comer Olha aí Olha a coalhada aí Olha aí Aqui já é a saída da cidade, né? É Aí nessa saída aqui A gente pega A esquerda Se voltar à direita Você rodeia a cidade Próximo é Próximo é Paiaiá Aí o povo lá do Paiaiá Antes podia vir parar o carro aí Ah, que legal É muito bom Vamos lá A feira Saúde, né? Feira Se a gente fosse acampar por aqui Já ia parar Já ia parar na feira Vamos parar Vamos comer Comprar fruta Essa entrada, né? Quando eu conheci aqui Tu achou lindo Ah, mas é É lindo mesmo, né? É todo de bambu Perfeito, né? Perfeito Lindo demais E fizemos a nova entrada aqui A gente vai passar aqui A direita Vai ter a nova entrada Ah, é bacana Não dá pra ver a água aqui Tu gosta de olhar Mas não dá a água aí Agora É, mas não deu não Vamos lá Oi, história Deixou o tanque Opa Vamos comer Vamos lá Aqui já ouviu Outra vez aqui Aqui é massa Que é muito bom Ai, que bacana A gente ia tentar Almoçar em saúde Não deu certo Então vamos pra aqui Pra ver Mas aqui é bom Aqui eu já comi uma vez Tu vai gostar Tu vai ver Vamos lá E aí, vamos checar lá Vamos ver o que é que rola Vai lá dar uma olhadinha Pronto, já encheu o tanque Agora vamos embora Oh, esquecemos de gravar, ó Oh, moço, né? Oh, é Poxa vida Vai aprendendo Vai indo, vai indo Vamos lá, a gente aprende E grava tudo junto Oh, é Porque realmente Essa coisa de estar sempre gravando A gente esquece mesmo É normal É, é uma palhota Mas na foto A gente grava almoço Grava tudo O que é que é? A vida tava boa Daqui a uns vezes vai ter que ter umas três câmeras Vamos pra deixar na moto Outra pra carregar Ou não, né? Mas tá bom, vamos lá Eita, agora off-road Vamos pegar um pouco de estrada de chão Mas aqui é pertinho Eu acho que é 30, 40 quilômetros Depois até vamos checar e coloco aí pra gente ver Ah, aqui é Bacana Nós chegamos Itaitu Aqui é o lugar Dizem que pra cada lugar que você andar Tem uma cachoeira Tem um lugar bonito pra conhecer Que vai gostar muito, viu? Aqui eu não conheço ainda Entendeu? Vou conhecer agora Mas pelo que eles estão vendo aqui No camping No camping que eu fiz com o Lucas Só que nós viemos de carro Não é o mesmo caminho É a mesma coisa É o que eu vou te mostrar Que eu já conheço Vai ficar fácil Ai, que bacana Tá tão gostando Se a gente passasse lá pelo outro lado Tem umas casinhas coloridas Mas depois que a gente estabelecer Que aí tu não vai ficar muito longe daqui não Olha o GPS como tá marcando Bem pertinho da praça Então depois que a gente estabelecer Se for um caso até eu te mostro Ah, massa Bom, já na frente aqui Já vai ser a pracinha Tá vendo aí a pracinha? Tem alguns vídeos que a gente assistiu Que tem um pessoal acampado aqui Me lendo Mostra Me lendo Ó lá, do outro lado Do outro lado Ele tem aquele carro preto Ali, ó Bem ali Tá vendo, ó Ali, ó Ah, joia Tem um vídeo do pessoal Que acampou aqui E eles acharam muito barulho Olha o que bacana E foram acampar Em outro lugar Um pouco mais distante Olha que bacana Tudo colorido É, que massa Ai, que bacana Bom, pra ir pra A gente pegou aqui a direita Da outra vez Só que pro camping A gente vai entrar um pouquinho Lá na frente Como tá mostrando o GPS aqui, ó É logo nessa quina aí da frente A gente vai entrar E o acampamento Já é bem próximo Aqui na frente Tudo colorido, né? Ai, eu acho massa Que vai Uma de cidadezinha pequena, né? É massa demais Sim Olha o açaí ali, ó Vai ter gastadeiro no açaí E a pouco? Que nada Só que quando ele chegar Eu vou descansar o tempo Amar as coisas e descansar Ai Vamos lá Já deve ser aqui na frente, ó O GPS marcado Olha o sorvetinho O sorvetinho Adoro sorvete Isso, sorvetinho Esquece isso Olha pro camping Você viu? Você viu a pousada ali? Que bacana Vim, vim Aqui parece que tem muitos lugares, né? Porque é muito visitado Então tem muita pousada Eu acho que isso aqui do lado também Deve ser uma pousada aí pra construir Ah, que fácil Não, parece a residência Residência? Parece Olha o campeão aqui na frente, ó Bem pertinho Olha lá, já tô vendo Olha lá, Serra Azul Que bacana Aí chegamos Pronto, vamos lá Vamos sondar lá direitinho Desce lá, vai olhar Gente, acabamos de chegar aqui No campus Serra Azul Certo? É em Caetú Aqui em Jacobina Olha ali, ó Já temos algumas barracas Certo? Apesar de que nós estamos Nessa pandemia Mas as barracas estão separadas Certo? Ui, o vento aqui tá terrível Mas tá ótimo Estou adorando Entendeu aqui Nós gostamos muito desse ambiente Logo de cara assim Certo? Foi muito bacana Gostei demais Aliás, eu estou gostando demais Certo? E eu vou te falar aqui uma coisa Eu tô muito encantada com Com o que eu estou vendo aqui Com o que Como fomos recebidos Certo? Muito bem Olha pra essa árvore Como ela é linda Muito linda Linda, linda, linda Adorei Certo? Ah, mas aqui tá muito bom Muito bom mesmo Eu sei que eu vou passar uma noite maravilhosa Olha a cozinha Ali a cozinha coletária Logo após nós temos o restaurante Certo? Temos também os banheiros Que são muito bacanas Gostei bastante dos banheiros Binhinhos, arrumados Certo? Adorei Gostei mesmo Estou gostando de nada Muito bom Entendeu? Estou feliz por estar aqui Certo? Ai, muito emocionante Olha pra natureza Hoje foi Nós fomos contemplados Hoje vai ser noite Noite de lua cheia Também Tem isso Vou curtir bastante Vou procurar fazer tudo Que eu posso fazer Um dia Agora nós vamos parar Pra gente poder Arrumar nossa barraca Tá bem? Daqui a pouco A gente volta Aí é o momento De relaxamento E aí, amor? Chegamos Ela é cista adolescente Agora é só pra mim Mostra a árvore Fazer mais o que? Só relaxar Só relaxar E esperar que ia ficar Vamos lá dar uma volta na rua Ver se tem uma badaria Que pode sair 4 horas Vamos pegar ele derretendo Então vamos lá Tchau